Acredito que vocês viram que o estudo se chamava espiritualismo moderno. Na verdade, o que eu pretendo fazer essa manhã é como dar um passo atrás e ir vendo discorrer de várias ideias que nós fomos tendo sobre o assunto desde os vespers da TES de 2021, do final de 2021, até os vespers da Terry, que estão acontecendo agora, pelo menos os três primeiros, que começaram agora em outubro de 2022. A ideia não é a gente se aprofundar muito, 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 mas eu vou ir trazendo algumas ideias que me pareceram interessantes, importantes dentro desses estudos, que têm a ver com o tema que eu quero abordar com vocês hoje. Quando eu falo de espiritualismo, em que vocês pensam? Carol, eu acho... Pode falar? Pode, claro. Eu acho que uma coisa que sempre me vem à mente, quando eu falo sobre esse assunto, algumas ideias até que eram bem familiares, para mim mesmo, sobre oração e a comunhão com Deus, eu acho que a forma como eu entendia era sempre muito... meio sobrenatural demais, eu acho que não sei explicar. Eu acho que vem na minha mente um pouco disso, quando eu falo de espiritualismo, sobre achar que com a oração você consegue fazer tudo, por exemplo, um exemplo. Ok. Gabriel. Existe espiritualismo e espiritismo, eles são distintos, então, muitas vezes a gente troca uma palavra com outra, o que me vem à mente com o espiritualismo é uma fé muito baseada em emoções, que tem a ver com o que o Cristiano falou, quase como um rito de você fazer essas orações, sei lá, essas 40 orações de madrugada e tal, e essa ideia que você vai, por algum ritual, alcançar algo especial, essa sensação de você ter uma experiência especial. Então, isso que associa com o espiritualismo, uma fé baseada em emoções. Então, o Cristiano e o Gabriel falaram algo bastante similar, de quando eles escutam de espiritualismo, eles pensam nesse espiritualismo que era aplicado pelo Jeff, quando ele explicava, ele falava sobre métodos de oração, da religião baseada na emoção. Então, o Jeff falava muito, empregava esse termo espiritualismo para explicar isso que o Cristiano e o Gabriel estão dizendo. Porém, o espiritualismo que eu vou falar hoje se trata de outra coisa. O espiritualismo é o termo que, utilizado para a gente abarcar todo tipo de, toda a miscelânea de religiões que a gente encontra no mundo, que fazem parte de Babilônia, mas se a gente dissesse que Babilônia era uma cômoda e que essa cômoda tinha três gavetas, a primeira gaveta seria a gaveta do dragão, a segunda do falso profeta e a terceira da besta, por assim dizer. E o espiritualismo seria tudo aquilo que a gente colocaria na gaveta do dragão, certo? É isso que eu quero me referir quando a isso eu me refiro, quando eu falo sobre espiritualismo nesse estudo, tá? Pode ser que tenha a ver com a aplicação que o Gabriel e o Cristiano quiseram mostrar, mas eu estou indo para esse outro aspecto. Acho que deu para ficar claro. Bom, tá. E se eu falo sobre o espiritualismo hoje, o que a gente colocaria dentro do espiritualismo hoje? O novo ateísmo? O novo ateísmo pode fazer parte, eu posso colocar dentro da gaveta do dragão. O que mais? Ô, Carol, eu sempre olhei para o espiritualismo, foi só com ateísmo, que eu estou começando a enxergar como ateísmo, mas para mim era só tipo esse tipo de religiões que não são parte do papado, do cristianismo. Eu colocava ali tanto os pessoal da nova era, como os pessoal metafísico, e até eu colocava até budismo e os Hare Krishna, coisas assim. Era a forma que eu via. Tá. Acho legal. Então você falou nova era, budismo, Hare Krishna, o que mais? É metafísicos, você disse, a Laura falou sobre o ateísmo. Então, toda essa miscelânea de religiões. E você disse que somente com a tese você começou a enxergar que o ateísmo também poderia estar dentro disso, né? Por quê? A gente vai ver com esses estudos aqui de agora de que o ateísmo ele também se encaixa com uma religião. A gente viu isso muito quando a gente começou a estudar a Torre de Babel, né? De que a gente... E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, de por que o ateísmo também está dentro dessa gaveta do dragão, do espiritualismo. Então, assim, basicamente com esse estudo, o que eu quero é traçar uma linha da verdade presente. A gente consegue... A gente conseguiu definir qual foi o tema da lei dominical a partir de 2018. A gente conseguiu enxergar mais recentemente agora qual é o mecanismo pelo qual essa lei dominical se daria. E a gente está estudando o espiritualismo por quê? Porque ele faz parte do agente que vai produzir essa lei dominical. Então, para tudo ficar mais claro, vou fazer uma pequena revisão com vocês, né? A gente também falou sobre isso em São Paulo quando a gente foi lá na casa da... Ai, gente... da Ana e do Yudi. A gente falou sobre isso. Então, a partir de 2018 a gente começou a entender o conteúdo da lei dominical. Vocês estão vendo, né? A gente começou a ver o conteúdo. E de que se trata a nossa lei dominical? Sobre misoginia? Gênero. Gênero. Gênero, ok. Que não se trata de sábado e domingo, né? A gente viu que cada linha tinha sua aplicação para o marco da lei dominical. A gente viu como isso foi o tema da adoração em 1888, como foi o tema do racismo em 1850. Enfim, isso aí todo mundo já está com toda essa informação no ponto da língua, né? Agora, a gente viu também sobre o mecanismo em que essa lei dominical se produz. A gente sabe que o mecanismo pelo qual se dá uma lei dominical é através de uma apostasia, né? E como a gente vê essa apostasia na Bíblia? Como a gente vê essa apostasia em Apocalipse? Apocalipse. Como a Babilônia? Uhum. A apostasia era uma união de igreja e Estado? Não sei. Isso. União de igreja mais Estado. E da mesma forma como para cada marco que equivale à lei dominical, nas diferentes linhas, nós tínhamos um diferente conteúdo, um diferente tema, nós temos também um mecanismo diferente do que foi, por exemplo, em 1888, em que se fala tanto, né? Da união igreja mais Estado. A gente tem que lembrar que essa união igreja e Estado foi uma aplicação a essa apostasia que a gente enxerga em Apocalipse de Babilônia, né? A mulher sentada sobre um dragão. E lá a gente e a gente também viu com os Vespers que essa apostasia já não seria mais sobre igreja e Estado, senão o que seria? A cultura. Exatamente. Cultura e Estado. Vamos dar de cor porque eu não estou gostando dessa coluna. Isso. Cultura. mais Estado. Então, esse é o mecanismo da apostasia que se dá para nós. Gente, eu não estou entrando muito porque essas coisas supostamente a gente já sabe e já tem estudos que estão explicando muito bem, tá? Qualquer dúvida eu vou ir colocando aqui e vou citando os nomes dos estudos em que a gente pode usar que a gente pode usar para poder se aprofundar mais. em 2019, quando o Parmíter estava explicando sobre sobre essa apostasia, ele falou que a gente tinha uma perspectiva muito desatualizada de como seria essa união. Então, nos Vespers, veio mostrando que, na verdade, isso se tratava de cultura, que a igreja católica não tem poder de impor os seus dogmas religiosos sobre o mundo hoje, né? A gente sabe que o grande pecado de Babilônia é que sobre sobre Babilônia se imputa o pecado de fazer beber de todas as nações o vinho da ira de sua prostituição. E a gente sabe que esse vinho é o quê? Sexismo, misoginia? Isso, não estou a falar de uma coisa. Gênero. Tá. De certa forma, sim. Mas o vinho mesmo, se a gente for olhar nos escritos de Ellen White, ela vai dizer que o vinho são doutrinas. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de sexismo e misoginia, a gente está fazendo uma aplicação para o nosso tempo, mas a gente tem que entender o princípio que está por trás disso para a gente poder aplicar em qualquer era. E o que faz com que a gente possa aplicar em qualquer era é a gente entender que esse vinho significa doutrina, que significa ideia, significa mentalidade. Certo. Está ficando claro até aqui? Tem alguma dúvida ou algum comentário? Tá bom. está tranquilo. Qualquer coisa vocês podem falar. Quando eu falo para vocês sobre verdade presente, que implicância tem isso? O que significa isso? É a verdade para o nosso tempo? É a verdade para o nosso tempo. O que mais? O que mais que eu posso dizer sobre verdade presente? A mensagem? A mensagem? A mensagem? A mensagem? A mensagem angélica. tá, mas, gente, sabe o que acontece? A gente está fazendo aplicação para o nosso tempo. Eu só quero saber o que é a verdade presente para qualquer dispensação. O que é? E que implicância tem essa verdade presente para determinada dispensação? Carol, é uma verdade que está, que é aberta naquele tempo, né? Por exemplo, a história milerita, uma verdade que era, que Deus abriu para eles entenderem naquela época deles, assim como para nós também, na nossa geração, a verdade que a gente tem aprendido, né? Sobre sexismo, igualdade. Exatamente, Renildo, muito bom. E que implicância você acha que tem essa verdade? Por que é importante você ter essa verdade presente para o seu tempo? É uma verdade que vai testar, vai testar a geração? Vai testar a geração? Pode falar, Renildo. Bom, acho que a Lara falou a mesma coisa, mas eu acredito que é a verdade que vai implicar na nossa salvação, né? Exato. Gabriel. Eu acredito que é... Desculpa. Tudo bem? É, foi falado, eu diria também que é uma mensagem de vida ou morte, né? Então, toda a linha de reforma, ela culmina naquela verdade que vai testar aquela geração. Tá, sim. Marcos, você que estava falando? Sim. Sim, eu ia falar que é uma luz dada para poder tirar o povo de um período de trevas, né? Ok. Exato. É uma verdade necessária para o seu tempo. Aquela mensagem necessária para você ser salvo, para você passar no teste que Deus coloca sobre aquela geração, sobre aquela dispensação, né? não adianta nós acharmos que nós somos suficientemente bons ou que nós vamos ir para o céu simplesmente porque nós dizemos que pessoas negras e pessoas brancas têm os mesmos direitos, certo? A gente está sendo testado agora sobre gênero e a gente precisa ser moldado e entender essa verdade que Deus está colocando para nós, que nós vamos ser testados sobre isso, né? Tá. Então, quando a gente fala sobre esse mecanismo, deixa eu compartilhar aqui. Quando a gente fala sobre o mecanismo dessa apostasia, a gente fala sobre cultura e tem um estudo que é esse daqui, que é o Vespers, do dia 21 do 5, de 2022, em que a tese ela fala não há união igreja e estado. Sim. Então, nesse estudo aqui, a gente vê alguns conceitos, né? Se fala um pouco sobre guerra cultural. Se fala sobre um dramático realinhamento e polarização que tem transformado a política e a cultura americana. Isso é ela falando de uma publicação de um homem chamado James Davis, né? E ela vem mostrando como há um aumento de questões definitórias para polarizar a sociedade, como, por exemplo, o aborto, a política de armas, a separação de igreja e estado, privacidade, uso recreativo de drogas, homossexualidade, censura. então, existem dois polos definidos na sociedade, dois grupos que guerreiam entre si, que não estão sendo diferenciados por uma questão religiosa, se não por uma visão de mundo. só um momento que eu vou fechar aqui a janela para ver se para um pouquinho esse barulho de fora. Então, o que ela vem trazendo é que agora esse mecanismo não é sobre sua religião, mas sim sobre a sua ideologia, como você consegue enxergar o mundo. E nesse estudo foi mostrado também que nós temos uma base. A política ela acaba sendo influenciada pela cultura, pela nossa visão de mundo e também a religião. então com esse estudo a gente consegue enxergar que a gente estava esperando um mecanismo ligado a isso, mas a gente vê algo muito mais abrangente, né? Algo que abrange a política e a religião também. Quando a gente olha para o espectro político, né? A gente via esquerda e direita, a gente estava esperando, né? Com a nossa visão simplista do mundo, como a gente enxergava as coisas, para uma pessoa que realmente estudava, né? Bíblias escritas de Ellen White, a gente achava que o grande perigo era o protestantismo. E nós sabemos que hoje o protestantismo tem o seu lugar, mas que o protestantismo é somente uma pequena parcela de uma visão de mundo maior, né? Dessa direita, que inclui também outros tipos de pessoas. Quando a gente fala sobre Babilônia e a gente fala sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o dragão, a gente vê que eles três estão unidos em uma determinada mentalidade, em uma determinada visão de mundo e que essa mentalidade é o que vai permear por todo esse espectro daqui da direita. Certo? Então, a gente consegue enxergar um problema que está ali desde a criação do mundo, né? E até mesmo antes da nossa criação do mundo, que é a cultura. A gente vê como, na verdade, o problema do sexismo não é somente dentro da religião, né? Porque é um problema que foi permeado por causa do pecado, que entrou no mundo por causa do pecado. Deixa eu apagar isso aqui. É isso que eu posso falar pra vocês sobre isso. a gente vê, por exemplo, também, quando a gente fala sobre o feminismo, a gente viu que a gente tinha três ramas desse feminismo. O feminismo liberal, o feminismo cultural e o feminismo radical. E nós dizemos que essa era a rama correta. nessas duas ramas, a gente tem um levantamento de bandeira pra dizer que, olha, assim, legal, as mulheres têm muito valor, ou as mulheres são iguais que os homens, ou merecem os mesmos direitos, mas essas duas correntes do feminismo se apegam à cultura. E a única corrente que não se apega à cultura é a rama do feminismo radical. Certo? Então, isso daqui não muda de acordo com o país em que o feminismo se aplica. Já a rama cultural, sim. Nós vamos falar, qual o problema das mulheres usarem o ihab? Qual é o problema de, aqui no Brasil, a gente fazer as unhas todas as semanas e colocar um esmaltezinho claro? Qual é o problema de a gente usar maquiagem? Aqui o feminismo liberal e o feminismo cultural eles apoiam, eles não têm problema em respeitar determinadas culturas, só que a gente sabe que, na verdade, o que é chamado de cultura é uma discriminação, é uma desigualdade que está permeando séculos e séculos de história e que parece ser normal para a gente hoje. Enfim. Então, eu acho que isso já está bem claro, assim, de, eu estava retomando essa questão do conteúdo, do mecanismo, que a gente sabe que é cultura mais Estado, agora, e a gente também teria que fazer as mesmas aplicações, entendendo os princípios por trás, né, do conteúdo, da lei dominical, do mecanismo, para também entender os agentes, e é por isso que a gente está estudando agora o espiritualismo moderno. Quando a gente pensa em Babilônia, a gente fala, né, do dragão, da besta, do falso profeta, e como eu disse, o espiritualismo é tudo isso que está dentro aqui, do dragão, certo? A gente viu, nesses estudos também, que dragão inicialmente representa quem? Isso aqui é Grande Conflito 438.2. Gente, por favor, respondam, eu sei que vocês sabem, o dragão é... Não, o dragão é satanás, igual o Cristiano falou aí no chat, sim, o dragão é satanás inicialmente, mas a gente também aplica isso à Roma Pagã, ao paganismo de maneira geral, certo? A gente viu em outros estudos que isso daqui é a mesma coisa que paganismo, que é o princípio por trás desse espiritualismo do dragão, certo? Portanto, sendo dragão inicialmente satanás e Ellen White falando que também é Roma pagã, e ela fala que o paganismo que é o princípio por trás dessa Roma pagã, a gente vai colocar esse paganismo como a base de toda, de todo esse dragão. E a gente sabe que isso inclui várias outras coisas, né? Enfim, quando a gente vai aqui para esse paganismo, a gente inclui todos aqueles reinos da estátua de Daniel 2. E a gente sabe que a estátua de Daniel 2, a gente pode resumi-la em uma palavra que é essa aqui, Babilônia. E o alfa de Babilônia é Babel. Por isso que nós fomos a estudar a Torre de Babel. E quando a gente vai lá na Torre de Babel, a gente consegue ver em Patriarcas e Profetas 76.4, de quais são os grupos que estão presentes ali construindo aquela torre. Vocês lembram? Os pagãos que não ficaram com o grupo de Noé na montanha? Exato, são os pagãos. mas se a gente pudesse subdividir esse grupo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela novamente. 76.4. Exato, Lara, são pagãos que se separaram daqueles que ficaram na montanha. Nós temos um grupo que ficou na montanha e um grupo que desceu para a planície de Cinear. Esses que desceram para a planície de Cinear são sim pagãos todos, mas eles pode ser dividido em os que acreditavam em Deus e tinham ódio por ele ter destruído a terra e aqueles que não acreditavam em Deus acreditavam que o dilúvio veio de causas naturais. Exatamente. Exatamente. Acho que eu perdi aqui o texto. É PP 76.2. Mas basicamente isso, né, que a Lara estava falando. A gente podia, nesse estudo, subdividir esse grupo dos pagãos em os que não acreditavam em Deus, ou seja, ateísmo e aqueles que criam em Deus mas estavam em rebelião contra ele. E nesse texto Ellen White vai falar que os que estavam em rebelião então eles criaram Deus para eles adorarem. Então essa rebelião levou à idolatria. Certo? Então nós temos esses dois grupos de pessoas. Só que eles estão unidos com um propósito em comum. Qual é o propósito deles? Qual é o propósito dessas pessoas que estão reunidas? eu acho que era construir um império muito grande, muito poderoso que fosse assim, inabalável e tal, concentrar poder, riqueza. Sim, sim, eles queriam construir um império e que mais? Não permitir que o dilúvio nos atingisse novamente? Tornar o nome deles certo. Sim, se proteger do dilúvio. É, eu creio que era uma luta direta contra Deus também, né? Se não me engano acho que tem alguma coisa no texto que aponta isso. Uma luta direta contra o criador. Sim. Olha, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês podem ler esse texto? Esse é Patriarcas e Profetas 76.4. Você quer que leia? Sim, por favor. Os moradores da planície de Cineá não criam no conserto de Deus de que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio à operação de causas naturais. outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano. E seu coração como de Cain ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Pode continuar? Um objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Elevando a construção a uma altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio. Julgavam colocar-se fora de toda possibilidade de perigo. E, como pudessem subir a região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Todo empreendimento destinava-se a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. Obrigada. Então, aí a gente vê claramente quais eram os objetivos. Se fosse para a gente traçar de maneira bastante sucinta quais eram os objetivos deles, primeiramente, garantir a segurança em caso de outro dilúvio. Por quê? Alguns deles estavam em rebelião contra Deus, alguns não acreditavam em Deus, mas eles conseguiam, eles tinham a evidência de que houve um dilúvio antes deles que dizimou a terra. Então, eles precisavam se proteger disso. E eles também precisavam entender qual que tinha sido a causa desse dilúvio. Eles subindo bem alto, talvez lá nas nuvens, eles conseguissem entender por que que o dilúvio aconteceu e entendendo o mecanismo fazer com que ele parasse. Então, um objetivo para eles se protegerem e outro objetivo para eles se... Aqui, o orgulho que vocês também falaram aí nos comentários. Na verdade, eles queriam propagar a sua fama diante de todas as nações que viriam, de todos os povos que viriam, ou seja, eles queriam perpetuar sua fama, seu orgulho, serem conhecidos por todas as gerações. Também era um outro objetivo que eles tinham. Deixa eu ver em que lugar que está isso. Quando a gente quando a gente abre no grande conflito 603.2 de um outro um F. Tem um problema aqui, rapidão. olha só o que esse texto diz. Que... Olha. Sim. Olha, esse é um texto do grande conflito 603.2, tá? Ellen White está falando aqui sobre o capítulo 14 e ela vem falando aqui que várias organizações constituem Babilônia, né? Então, a gente consegue basicamente somente uma outra testemunha para mostrar isso de que a gente estava falando da besta, do falso profeta e do dragão. o que mais? O que mais? E aqui, depois, ela usa um texto que é Ezequiel 29, 2 e 3. Ele fala assim, ó. Filho do homem, dirige o teu rosto contra o faraó, rei do Egito e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Quem está dizendo aqui o meu rio é meu e eu o fiz para mim? O meu rio faraó? Faraó? Oi. O grande dragão. E quem é esse grande dragão? O rei do Egito. O rei do Egito. E a gente considera com os nossos, né, com os nossos conhecimentos prévios, né, quem é Ellen White, a quem Ellen White se refere como sendo o rei do Egito? O que é que o rei do Egito representa na profecia? O rei do sul? O rei do sul, exato. E, então, a gente tem aqui o rei do sul e o que mais que a gente pode colocar, o que mais que a gente linka com o Egito? Ateísmo? O ateísmo. Eu acho que o sexismo também na cultura egípcia existe sexismo muito forte, né? Sim, existe sim, mas não só na cultura egípcia, em todas as culturas do mundo, né? Você concorda comigo? Não, sem dúvida, como o assunto aqui agora é o Egito, eu queria colocar esse ponto. Sim, é, é sim. Então, assim, só que quando a gente, a gente tem algumas palavras-chave, né, Marcos, que a gente usa para poder linkar com determinadas coisas, e a gente por muito tempo conseguiu linkar o Egito com o ateísmo e o rei do sul. Só que a gente também sabe que, por exemplo, Nabucodonosor, quando ele estava lá na laje do palácio dele, o que ele falou quando ele avistou toda aquela cidade maravilhosa? Alguém lembra? Ele falou que ele construiu com a força do peixe, do tal. Isso. que ele tinha conquistado tudo aquilo com a força de seu poder, né? Ou seja, a gente vê que tanto o rei do norte, que é Nabucodonosor, como o rei do sul, eles têm esse espírito de, olha esse rio, esse rio é meu, eu o fiz para mim. Eles têm esse espírito de auto-exaltação. e isso é uma coisa que a gente vê em Babel. Um dos objetivos que eles tinham era se auto-exaltar através daquela cidade e daquela torre, certo? Então, tanto o rei do sul como o rei do norte, né, o rei do norte falso, eles fazem parte do reino de Satanás e eles fazem parte de Babilônia e a gente vê esse espírito daqui de auto-exaltação. E por que que isso aqui é importante? Porque quando a gente fala de o Pedro, até ele falou esse dia sobre o contínuo, né? Como que a gente enxerga dentro do movimento contínuo? Como a gente tem visto o contínuo por muitos anos dentro do movimento? O que que significa pra nós? Paganismo. Paganismo, exato. Então, o contínuo pra nós é o paganismo. E a gente dizia, né, quando a gente pegava ali o texto de Daniel 8, a gente falava que o o que que foi o que que foi tirado, o que que foi colocado no lugar. O contínuo foi tirado pra dar lugar a alguma coisa. O que que foi? Abominação desoladora. Exato. E o que que é essa abominação desoladora? União de igreja e Estado? Papado? Isso. Papado. Então, em Daniel 8, a gente passou de Roma pagã pra Roma papal. Só que depois a gente compreendeu que o que significa esse tirado? o que significa isso? Elevado. Foi elevado, né? Então, o espírito do paganismo, né? Que é o espírito de Babilônia, que é esse espírito de autoexaltação, na verdade, ele não deixou de existir. Ele permaneceu. E, na verdade, essa palavra contínua, ela começa a fazer mais sentido ainda, porque ela é perpétua. É uma entidade, é uma mentalidade que permanece, inclusive até hoje, né? Em vez de o contínuo ou o paganismo ser tirado, em vez de Babilônia ser tirado, na verdade, ela foi elevada, ela foi exaltada pra ser colocada, então, Roma papal em seu lugar. E a gente sabe que o espírito que foi exaltado aqui foi o espírito de autoexaltação. E é o mesmo espírito que a gente vê ali na Torre de Babel, o mesmo espírito que a gente vê no rei do sul e no rei do norte. ou seja, o contínuo, ele também não começou com Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, que são os rei dos que a gente diz que são os rei dos pagãos, né? Com quem a gente relaciona essa palavra contínua. Começou muito antes a gente vê esse mesmo espírito na Torre de Babel e a gente vê esse mesmo espírito onde também? No céu. Isso, no céu. Caim. Em Caim, sim. A gente tem aqui Caim. A gente tem Lúcifer no céu, Ezequiel 38, Isaías 14. Então, a gente tá basicamente o conflito entre o bem e o mal em todas essas diferentes dispensações. E pra nossa Babilônia Moderna, então, nós viemos estudando desde 2018 o que constitui a Babilônia Moderna. Com respeito ao Falso Profeta, nós estudamos aqueles livros, a gente viu o artigo Como a Constituição se tornou cristã, a gente viu sobre aquele livro, os evangélicos, aquele livro branquinho, a gente viu sobre a linha da contrafação e essa linha da contrafação ela se refere ao quê? se refere à besta, ou seja, ao catolicismo hoje, né? A gente viu como esse movimento de Satanás, a gente viu Fátima, né? As três mensagens dadas, a Fátima também, e a gente viu a questão dos papas e aqui, agora, por isso que a gente está entrando ao espiritualismo, ao dragão. E dentro disso a gente está vendo o ateísmo. Só um momentinho. A gente está vendo o ateísmo, eu digo assim, a Tess começou a falar sobre o novo ateísmo nos Vespers e agora a Terry está entrando em um sentido mais amplo do ateísmo, falando sobre e relacionando com a Torre de Babel e como o ateísmo atual tem se desenvolvido, o que que eles têm usado como mecanismo de defesa, enfim, eu já vou explicar um pouquinho mais, rapidão. Enfim, eu queria, na verdade, falar do ateísmo desde os estudos da Tess, mas claramente não vai dar tempo. Então, o que eu vou fazer agora, em vez de falar sobre o ateísmo da forma como a Tess mostrou, eu vou simplesmente resumir um pouco do que a Terry vem mostrando nos últimos Vespers. Esses Vespers tem alguns que já foram traduzidos, mas eles ainda não foram subidos na página do livrinho, mas já já eles vão ser subidos. eles começaram agora em outubro de 2022, como eu comentei com vocês. Tá. Quando a gente olha lá pra... quando a gente olha pra Babilônia ou pra Babel, que é o nosso alfa de Babilônia, a gente vê uma torre e a gente vê uma cidade. Essa torre, segundo o que disse a Terry, a raiz dessa palavra também é Gadau, que significa autoexaltação. E a gente vai... Deixa eu ver como é que... Ah, pera. Tem mais uma coisa que eu preciso explicar pra vocês. Rapidão. Quando a gente fala do Egito, né, e a gente relaciona o Egito com o ateísmo, eles tinham ou não tinham deuses no Egito? Ah, vários. Vários. Eles tinham... Exato, eles eram politeístas, né? Marcos. Então, eles tinham vários deuses. Então, na profecia, pro que a gente tá entendendo como Egito, você ser ateu não significa que você tenha vários deuses ou que você renda culto ou não a alguma coisa. Porque até mesmo você pode estar rendendo culto a você mesmo, né? Você pode estar se autoexaltando, se fazendo deus, enfim. Ou você pode ter vários ídolos, mas a questão do ateísmo, por que que a gente... Qual é o princípio que a gente encontra por trás do ateísmo aqui, que faz com que a gente classifique o Egito como uma nação ateia? A autoexaltação? No ateísmo, sim, pode existir autoexaltação, mas a gente também vê autoexaltação em outras entidades do reino de satanás, como, por exemplo, o papado, né? Então, eu não diria que é o que classifica o Egito como simbateu. Deixa eu ver o livro. Aquele verso que você leu há pouco, que você exaltava assim mesmo, mas falando eu que fiz o rio para mim, uma coisa assim, como que ele elimina o elemento da supremacia de Deus, tipo assim, ele não existe mais, uma coisa assim. Sim, exato. Eu acho que vai por esse caminho aí, Pedro. Então, desacredita de Deus, do poder de Deus. Posso falar? Pode. Assim, a linguagem faz essa conexão direta da atitude do faraó representando o ateísmo. Na verdade, ele sabia da existência, ele tinha acabado de passar por diversas pragas, toda vez ele vê Deus atuando, mas ainda assim ele desafia e fala quem é Deus? Para você me falar dele. Então, não foi suficiente ele vê Deus se manifestar nessas pragas, ainda assim ele, sei lá, nega a autoridade. E eu não acho definir isso como ateísmo, mesmo não sendo o ateísmo como nós definimos, como, sei lá, negar a existência de um Deus sequer. Obrigada. Muito bom. Então, assim, eu acho que vocês responderam direitinho exatamente isso. A definição de Ellen White do ateísmo não é você não ter deuses, mas você desprezar Deus, a atitude de desprezo, né? Tá. Então, a gente estava falando aqui da torre. a gente tem uma torre muito, muito, muito alta. Eles construíram a torre, então, com determinados objetivos que a gente já viu. Quais eram esses objetivos? primeiramente, Protegeram por um dilúvio. Isso. Se salvarem de um dilúvio. O que mais? E descobrir a causa do anterior. é, eu colocaria isso junto, né? Descobrir a causa faria com que eles pudessem se salvar. Outra coisa, perpetuar sua fama. ou seja, aqui a gente entra a autoexaltação, porque eles queriam se fazer conhecidos, mas eles também, eles tinham um sentido de, é, autoexaltação, descobrir a causa. Isso aqui tem a ver com autopreservação. então, aqui eles estavam com medo de uma catástrofe natural que poderia acontecer em qualquer momento e tirar a sua vida, né? Então, a Lara, ela teve até falando sobre catástrofe, risco de catástrofe global, por causa disso daqui, né? Por causa dos estudos que a Terry tem mostrado. Por quê? Quando a gente olha pra isso aqui e a gente vê um modelo de pessoas que construem Babilônia e o que elas estão fazendo pra se autoexaltarem e pra se autopreservarem, a gente tem que olhar também pra o nosso mundo hoje em dia e se perguntar se você fosse em 2022 um ateu, uma pessoa que despreza Deus, a sua palavra, digamos, né? Se você fizesse parte do espiritualismo moderno, se você fosse ateu em 2022, com o que você se preocuparia? O que te traria medo? isso é algo que ela vem trazendo. Quando a gente olha para uma torre, a gente vai ver que Babilônia, né? Que isso aqui é o espírito de Babilônia que a gente tá vendo, ela vai sempre fazer o que? Uma falsificação. Quando a gente olha para, por exemplo, o santuário de Deus e o exército de Deus, pra que que servia um santuário? Quando Deus, ele falou assim, olha, construam um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Exato. Exato. Então, nesses estudos, a Terry vem mostrando que há algo que traz separação entre nós e Deus. Ou seja, nós perdemos a nossa salvação por causa de uma coisa. O que causa essa separação entre nós e Deus? é o pecado. O pecado. E então, Deus institui o sistema do santuário, que é algo para resolver o problema do pecado, né? Pra que ele possa habitar em meio do seu povo, ou seja, pra que possa haver salvação. Quando a gente olha aqui para essa torre, a gente vê que essa torre, ela acaba contrafazendo o santuário de Deus no meio do seu povo. Ela também confere um tipo de salvação, é uma salvação falsa, né? Mas, pra eles se salvarem do dilúvio, eles precisam dessa torre. Assim como, pra que a gente possa ser salvo do pecado, a gente precisa desse sistema aqui, né? Dessa ilustração que é o santuário, né? Também pra nossa salvação. Só que aqui a gente vê por trás desse santuário falso, a gente consegue ver o sistema, né? E esse pensamento, esse contínuo que é, na verdade, a mentalidade do reino de Satanás que é a autoexaltação. Então, a gente consegue enxergar aqui que dentro desse ateísmo existe também um santuário. E é por isso que a gente pode falar que o ateísmo, pra nós, na profecia, também seria como uma religião, certo? E por isso, sendo uma religião, ele pode entrar nessa gaveta do dragão, na gaveta do espiritualismo moderno. Então, aqui nesses estudos, a Terry vem mostrando, né, que o que causa medo, o que estaria causando uma ameaça à autopreservação de pessoas que não levam Deus em consideração, que não conhecem a palavra de Deus, digamos? O que as pessoas do mundo têm medo hoje? O que é uma ameaça pra autopreservação dessas pessoas? E pra perpetuação da espécie? Né? Porque aqui, quando a gente fala de autoexaltação, a gente também, isso também tá ligado com essa autopreservação, né? A gente se manter vivo, a gente manter a nossa espécie. Que coisas seriam, né, ameaças pra não até hoje? Bom, sem dúvida, mudança climática, não sei, acho que faz parte. Sim. Muitas coisas junto, mas acho que por aí deve ter alguma coisa. Sim. Ela fala não somente de uma mudança climática nos estudos, mas uma mudança climática controlada, uma mudança climática como a que a gente tá vendo hoje não é um risco, né? Ela fala sobre riscos existenciais globais, ou seja, coisas que, assim como na época da Torre de Babel, houve o dilúvio que dizimou toda a população da Terra e a gente, então, teria algum, algo que poderia causar esse, esse dizimar da população terrestre, isso seria um risco existencial global. uma mudança climática como a gente consegue enxergar hoje não causaria a morte de todos os seres humanos da Terra, seria, então, teria que ser uma mudança climática descontrolada. Uma delas seria a inteligência artificial, né? Como um risco para a humanidade descontrolada, digamos assim, a inteligência artificial geral, porque tem tipos de inteligência artificial e ela mostra que, por exemplo, isso que a gente está usando aqui, né? É também inteligência artificial, mas seria uma inteligência artificial geral, aquela que tem poder de se autorregular, né? De se autogestionar. Tem outras coisas que ela mostra no estudo como sendo riscos existenciais globais considerados por esses ateus. Lembrando que eu estou só citando porque, assim, isso não substitui, né? Ver o vídeo que ela explica muito melhor. O que mais que tem, Laura? Pode dar todas as respostas que eu sei que você sabe. É que eu estou vendo aqui minhas notas, mas seria o guerra nuclear, as armas biológicas, a biotecnologia, regime totalitarista, mais inteligência artificial, risco de asteroides e até esses terrestres para um ateu é uma possibilidade. Ah, e tem aqui o Sol, que o Sol em 5 bilhões de anos ele vai se tornar uma gigante vermelha que vai ficar inviável viver na Terra, só que em 5 bilhões de anos. Sim. Por causa de um processo de degeneração do Sol também, né? Enfim, esses são alguns riscos existenciais globais considerados pelos ateus e a partir desses riscos existenciais globais se criaram determinadas teorias, como, por exemplo, uma coisa chamada altruísmo efetivo. Alguém sabe o que altruísmo efetivo é? Alguém já vai falar sobre altruísmo efetivo? Eu já. Se ninguém for falar, tem a ver com fazer o maior bem possível ao maior número de pessoas, tipo, fazer, enfim, gerar o maior bem, mais ou menos. Isso, é bom ou é ruim? Olha, para essas pessoas acreditam que é bom, né? A tradução aqui que o Wikipedia traz é altruísmo eficaz. Vocês estão vendo aqui o Wikipedia ou não? Ainda está na outra tela? Está na outra. Tá. Então, deixa eu parar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Altruísmo eficaz, tá? Altruísmo eficaz é uma filosofia e um movimento social que aplica evidências e a razão para determinar as formas mais eficazes de beneficiar os outros. O altruísmo eficaz encoraja as pessoas a considerarem todas as causas e ações e atuar da maneira que traga o maior impacto positivo com base nos seus valores. Eu acho que não expandiu muito sobre o que a Lara falou, mas vou tentar colocar aqui nas minhas palavras. E, Lara, se você quiser também falar, expandir um pouco mais com essas palavras, pode ficar à vontade. Bom, o que a gente vai fazer aqui? O que ela vem mostrando é que esse altruísmo eficaz, né? Ele é uma... Tá, vocês entendem. É uma maneira de enxergar as coisas assim. Tem pessoas passando fome. Ok, mas isso, uma fome, não é um risco existencial global. Tem pessoas passando fome, mas eu tenho que fazer um bem para um maior número de pessoas. Pensa nos trilhões de pessoas, de seres humanos, que ainda tem para nascer por aí. Eu preciso, na verdade, ir para Marte, construir um abrigo em caso de o sol explodir. Entende? Eu preciso preservar a minha espécie. Em vez de eu fazer um bem para alguém no momento presente, por exemplo, o exemplo que ela usa. tem uma menina com câncer, vamos através de uma ONG pegar, juntar dinheiro para fazer um dia dos sonhos para elas. Não. Eles falam, essa pessoa vai morrer, vamos comprar muitos, muitos mosquiteiros para proteger as pessoas da malária para nossa espécie não ser reduzida a nada. Então, assim, o altruismo efetivo, ele tem com isso, ele visa o futuro e te tira do agora. imaginando que daqui que os próximos bilhões e trilhões de pessoas que existirem na face da Terra, elas tenham a sua existência garantida. E isso, a partir do altruísmo eficaz, surge o termo longo prazismo. Alguém já ouviu falar desse termo? Eu tenho certeza que sim, porque houve um estudo com esse tema. Alguém lembra de que se tratava o longo prazismo? Não. Não. É isso, basicamente isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Olha, o longo prazismo é uma posição ética que prioriza a melhoria do futuro a longo prazo. É um conceito importante no altruísmo eficaz e serve como motivação primária para os esforços para reduzir os riscos existenciais para a humanidade. Então, gente, eu acho que tinha muita, 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 muita coisa para falar sobre o ateísmo, inclusive sobre o novo ateísmo, mas eu quis dar esse super resumo mais ou menos só para dar um contexto do que a Terry está falando nesses primeiros Vespers que ela gravou e para a gente entender por que a gente está estudando isso, né? Por quê? Porque esse grupo ateu com a maneira com que eles enxergam o mundo, né? Essa mentalidade que eles têm, a maneira de abordar o mundo faz parte da mentalidade da ideologia daquela direita, certo? É uma parte da ideologia da direita que vai acarretar o decreto dominical. E a gente está estudando isso porque eles fazem parte desse agente que está envolvido nisso, certo? A gente conseguiu ver a questão da autoexaltação, da autopreservação na torre de Babel, lembrando que Babel é o alfa de Babilônia, a gente viu que essa autoexaltação tem a ver com o contínuo, que o contínuo não é somente, que o contínuo é paganismo, mas que esse paganismo é a mentalidade de satanás, a autoexaltação, mentalidade de satanás, que permeia por toda a história, tanto nos 1260 anos em que aqueles reinos de Daniel 2 pisaram, o exército de Deus, como também nos 1260 anos de soberania papal, como também ainda hoje, e como no passado com Lúcifer, com Caim, com enfim, é uma mentalidade perpétua que está por trás do reino de satanás. O que mais? E é isso, a trindade mais perigosa da extrema direita hoje, que a gente viu nos estudos da TES, é essa trindade representada pelo Max, daquele artigo da Vox, que é direitos dos homens, libertarianismo e ateísmo. Por isso que a gente está estudando essas coisas hoje. Espero que tenha sido útil, desculpa que não foi o estudo mais organizado. Vamos orar para terminar? Oremos. nosso querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela luz que o Senhor tem lançado sobre nós. Que o Senhor nos ajude a sermos capazes de aproveitar toda essa luz que o Senhor tem derramado sobre nós através de todos esses estudos de maneira clara. Que o Senhor nos ajude a sermos capazes de linkar todos esses pontos e entender realmente em que momento nós estamos vivendo, como nós devemos nos posicionar frente aos eventos que estão acontecendo na Terra. Senhor, e que nós possamos ter o valor e a graça que vem de Ti para poder pregar isso e fazer as pessoas conscientes também para a sua salvação, meu Deus. Que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, que o Senhor nos dê um bom sábado na Tua presença. No nome de Jesus, senão.